Hoje é o primeiro dia dos 21 dias de curam e eu vou iniciar essa sequência desses 21 dias chamando por Miguel Arcanjo. Eu sempre inicio os trabalhos de Pérez e Mérides, sempre chamando por Miguel Arcanjo. Então, decidindo esses 21 dias de curam, eu iniciar também com o rezo de Miguel Arcanjo. E é um rezo muito lindo, eu vou deixar depois no Telegram o texto completo, a oração completa, para quem quiser fazer os 21 dias, fazer essa oração também. Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, a vela de Miguel Arcanjo é a vela azul clara, né? A vela azul clara, mas você pode acender a vela dourada também e a vela branca. Eu vou deixar, vou fazer um benzimento na força de Miguel Arcanjo, para todos nós iniciados essa semana com muita luz, com muita força, com muita libertação. Então, eu vou deixar um copo com água e uma vela azul clara. Se você não tiver vela, não tem problema, você faça em oração comigo, inclusive fazendo o seu alto benzimento, desejando a si próprio, né? As bênçãos que vêm de Miguel Arcanjo, as bênçãos que vêm de acordo com a sua fé. Eu cruzo em nome de Miguel Arcanjo, o meu corpo, o seu corpo, a nossa história. Eu cruzo em nome de Miguel Arcanjo, para que ele nos liberte de todas as correntes negativas, nos faça a renascer em sua glória, em seu amor, em sua força, em sua leveza, que possamos iniciar o dia de hoje com elevação vibracional, que possamos iniciar o dia de hoje com amor, possamos iniciar e terminar o dia de hoje, passar todo o dia com elevação mental, emocional, vibracional, proporcionando muitas realizações, muitas vitórias, muitos acontecimentos benéficos. Miguel Arcanjo em cima, Miguel Arcanjo embaixo, Miguel Arcanjo à esquerda, Miguel Arcanjo à direita, Miguel Arcanjo pelas costas, Miguel Arcanjo pela frente, Miguel Arcanjo por dentro, Miguel Arcanjo por fora, que estejamos todos protegidos e rejados com a sua luz azul, quebrando todas as correntes negativas e levando a nossa vibração para um dia, uma vida de muita fartura, abundância, alegria, felicidade e acontecimentos positivos, que assim seja, assim é em nossas vidas. Eu vou fazer agora a oração de 21 dias de Miguel Arcanjo. Eu apelo ao Cristo para acalmar os meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu eu superior que feche a minha aula e estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias crísticas possam aqui, possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo das energias divinas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª dimensão para que segue e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da 13ª dimensão para que segue e proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos Mestres Ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de alimentação alto impostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original infundido com as energias douradas de Cristo. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, o ser conhecido como, decrete o seu nome. Vanessa Pereira dos Santos. Nesta encarnação particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Agora, ordeno a todas as entidades que estão ligadas com estes contratos, organizações e associações, as que agora renunciam, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isso, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não amam a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não amam a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo o que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isso adiante e em retroativo e assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo. Deste momento em diante e em retroativo, mas ainda dedico a minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam mudanças em minha vida, para acomodar essa nova dedicação e peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Eu agora declaro isso a Deus, que seja escrito no Livro da Vida, que assim seja, graças a Deus. Ao universo e à mente de Deus inteira e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenho estado, experiências das quais tenho participado e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim. Qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya, a Santa Germê, para que ajude e testemunhe esta cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante é o que perdoo a mim mesma por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados aos nossos seres críticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões de dor, medo e ira. Todos os cordões e os laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a São Germenho para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram retiradas e a retorne a mim agora em seu estado purificado. Uma vez que essas energias regressam a mim, eu peço que esses canais através dos quais se drenavam minhas energias sejam dissolvidos completamente. Peço ao Senhor no Pentatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isso se cumpra e assim é. Eu agora peço a Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com o seu selo, que eu seja protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade de nosso Criador. E assim seja, eu dou graças a Deus, aos Mestres Ascensionados, ao Comão Março Acherá, aos Anjos e Arcanjos e a todos os demais que tenham participado desta cura e elevação contínua do meu ser, selar, santo, 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 é o Senhor do Deus do Universo. Kodosh, 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 kodosh Adonai de Sebaio. Kodosh, 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 kodosh Adonai de Sebaio. Kodosh, 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 kodosh Adonai de Sebaio. Que todos nós estejamos sobre a luz dourada, a luz azul do Arcanjo Miguel, rodeados com seres, anjos, arcanjos, para elevação das nossas energias e concretização das nossas metas. Que assim seja. Amém.